Quem me segue nas redes sociais, algumas pessoas aqui que acompanham e seguem, as que não foram bloqueadas, que muitas foram, não tenho problema nenhum com isso, viram que ontem, eu usei a única camisa verde que eu tenho, eu uso uma vez por ano, que é uma camiseta verde e rosa, que eu sempre fui mangueirense, estava acompanhando a apuração ontem com meu filho, se torcendo para a mangueira, que graças a Deus venceu, enfim, estava torcendo para a mangueira, e eu uso uma vez por ano essa camisa que eu trouxe para a mangueira, que é verde e rosa. E eu lembro, como jornalista, eu cobri o Mundial de Clubes, fiquei 15 dias no Japão, e eu lembro que deu mais trabalho para cobrir, porque assim, formação hoje em dia é tudo coletiva, você tem acesso e tal, foi a questão do verde, que o Corinthians tinha um pet da camisa da FIFA que tinha um detalhe verde, que não tinha como tirar, que era do Mundial e tal, e tinha a questão dos coletes, o Corinthians foi sorteado, ficaria com o colete verde na final. E Edu Gaspar, que hoje está falando brasileira, foi procurar diretoria do Chelsea, conheci alguns do tempo de Arsenal, e conseguiu trocar, porque pelo sorteio, o Corinthians ficou com o colete verde, foi lá, conseguiu, explicou a situação para os caras do Chelsea, os caras do Chelsea entenderam, aceitaram trocar, teve um cara que falou, não lembro o nome do diretor do Chelsea, que falou assim, a gente entende, se fosse vermelho, a gente não ia querer também, porque o Abramovic tem essa antipatia pelo Manchester United, enfim, então, assim, no meio do Mundial, 15 dias que tinha que preparação de jogo, final, menos 4 graus, 200 mil coisas, a diretoria teve um cuidado. Quem acha idiota não é corintiano, o cara que é corintiano sabe que o Corinthians não usa verde, isso é o mínimo, é o mínimo, é o mínimo do mínimo, nós estamos vendo umas coisas de valores, mas o Palmeiras tem valor, é o nosso rival, tem que ser respeitado, ponto. Agora, até em respeito ao rival, a gente tem que ter a nossa história e preservar. Verde é um absurdo. Uma vez a nossa Carla do Alib, era diretora de marketing do Corinthians, eu era repórter também, eu já estou no agora, desde 2001, antes que trabalhei no lance, quer dizer, tem 200 anos de reportagem, na época eu era repórter, não ser colunista, ela resolveu pintar a porra da grade do Parkinson de verde, porque na época o Corinthians treinava lá, não treinava no coisa. Eu quase enfartei, eu perdi o equilíbrio e teve que pensar que tem demais, tem demais o caralho, entendeu? O Corinthians não pode ter grade verde, não pode ter camisa verde, não pode ter porra nenhuma. E assim, o cara que vendeu isso, além de tudo, tem que... Eu acredito que foi um erro de algum imbecil, porque a Nike é uma multinacional, como todas as empresas, as pessoas fazem uma camisa só para o mundo inteiro e colocam Corinthians, Manchester, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, as grandes nacionais não fazem uma coisa só, mas o Corinthians tem que responder sobre o contrato, tem que proibir isso, e isso não pode vazar. Isso é um absurdo total. Eu não acho o assunto menor, tanto faz, bobeira, como algumas pessoas acham. As pessoas que acham isso não entendem nada de Corinthians, né? Tanta bobagem foi dita recentemente sobre corintianismo e tal, tanta viadagem. Corinthians é isso, é respeitar suas histórias, suas cores. Eu sou contra, particularmente eu, Vitor Guedes, sempre fui contra por ser uniforme, e dei o braço a torcer, porque eu não sou o dono da verdade, eu não pago conta, e desde que lançaram contra, vendeu pra caralho, a torcida gosta, compra, você vai no estádio, usa. Então, a Corinthians não é meu, se vende, a torcida gosta, que use. Mas tem que ter um pingo de limite, né? Verde aí, aí passou completamente do limite. Ah, é um detalhe, detalhe de coerrola, não tem detalhe. O verde acabou, desculpa. Esse assunto me irrita de uma hora, o Corinthians é verde, realmente, aí fecha o bloco, vamos discutir outra coisa, eu saio do programa, da vida e do jornalismo, né? Não dá pro Corinthians ter detalhe verde. Desculpa a minha empolgação aí, mas eu acho que é um pouco demais pra minha cabeça.